Regra de 86 pontos, o vigilante é necessário ter 60 anos e 25 de especial? Não, vamos explicar aqui. 86 pontos, você vai pegar o especial, o tempo especial que você tem. O tempo especial que você tem, ele tem que ser 25 anos. Tem que ser 25 anos, não pode ser menos, tá? Aí você vai somar mais o tempo comum. Você vai somar o tempo comum que você tenha. Qualquer tempo que você tenha, vai somar. E aí você vai somar a sua idade. Você vai pegar aqui a sua idade, tá? Então, você pega a idade, vai somar com o tempo comum, vai somar com o tempo especial, tá? A pergunta dele, você precisa ter idade? Não. Na regra de 86, não exige idade. É claro que quanto mais idade o cara tem, mais pontos vai fazer. Aí você vai somar o teu tempo especial, o tempo comum que você tenha, se você tiver, vai somar com a sua idade. Aí você vai chegar num número. Aí você veja quanto tempo falta para chegar em 86. Do tempo que faltar para chegar em 86, você vai dividir por dois. Por quê? Cada ano que passa, você ganha dois. Um pela idade, um pelo tempo de contribuição, tá? Agora, deixa eu dizer o seguinte. O vigilante não está nisso aqui. Porque o vigilante, ele é pelo curiosidade. E ele precisa do tema 12.09 para reconhecer o tempo que ele tem antes, antes da reforma. E precisa do PL 42 para reconhecer o tempo depois da reforma. Então, o vigilante, ele está no purgatório. Ele está lá no limbo. Está lá no lugar, esperando para ver para que lado ele vai. Para o céu ou para o inferno, tá? Para o céu ou para o inferno. O STJ firmou em repercussão geral o tema 534, que reconhece a perigosidade ao elitracitário. Agora, o elitracitário que não conseguiu 25 anos na reforma, ele também está no limbo. Está lá no limbo. E por quê? Porque não existe nada agora dizendo que a perigosidade é fator para caracterizar a aposentadoria insistencial. Então, está todo mundo aqui. Então, para esses que eu falei, a regra de 86 não vale. Agora, para quem está na insalubridade, aí pega. Aí funciona, tá? Aí funciona a insalubridade, tá? Os profissionais da saúde, os mineiros, os profissionais da enfermagem, o pessoal da indústria, né? Os trabalhadores da indústria de modo geral, os... O que mais? O que mais aí que é diferenciado aí, tá? Ou seja, a insalubridade vai. Funciona a regra de 86. Só que tem um detalhe. Ela é uma armadilha, porque você se aposenta um pouco mais cedo, mas... Mas o que vai acontecer? Mas você vai ganhar menos. Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.